Mas ainda sinto que falta amor, diz o meu coração Não me sinto, mas aqui eu estou a gente fica um lugar Não se esqueça e desgraça de mim, lindas crianças Temos sorte contigo, contigo que eu me envelhecer Amor, 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 amor está sempre E dentro do seu coração de partes, somos amigos Eu pensava que eu tinha visto o amor da minha vida Fim só de buchos, eu estava feliz com o seu amor Mas não passa-me cada dia, não me jacei que a minha vida Eu vi essas em mim, foi que sempre foi um som, foi um som A vida continua, amor, 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 amor Eu vi essas em mim, foi um som, foi um som Eu vi essas em mim, 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 foi um som